Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Para comemorar os seus 30 anos de existência, a Liga Feminina de Combate ao Câncer realizará um jantar-baile no Clube Náutico Tapense, com animação da banda Lua Branca. O evento será no dia 23 de julho, a partir das 21 horas. Os ingressos podem ser adquiridos na sede da Liga ou com um de seus membros. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma